A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gabriel, eu preciso saber o que a gente tem. Eu não sei. Então a gente não tem nada? É isso? Não, a gente... A gente fica. Então eu acho que... Assim não vai dar pra mim não. Não é isso??? Eu só não quero te machucar. Você já disse isso antes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL courts games